Oi gente, tudo bem? Eu estou super feliz porque eu vi uma notícia maravilhosa. A partir de hoje, o forró. Hoje, quinta-feira, 9 de dezembro de 2021. O forró é considerado patrimônio imaterial brasileiro. Pois é, gente. Foi decisão unânime do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional IPAM. Eu até respirei fundo. Gente, o reconhecimento acontece há apenas 4 dias. Daqui a 4 dias, o aniversário é esgonzado. Imagina, 13 de dezembro. Olha o presentão que ele ganhou e todos nós corredores também, né? O processo havia sido aberto em 2011. Também acarretou na definição da expressão musical como supergínero. Ah, por que supergínero? Porque engloba vários ritmos dentro desse forró, né? Então, eles englobam o shopping, o chachado, o baiano, né? Pois é. Então, ele, AIPAM, iniciou a pesquisa para entender e identificar como se expressa supergínero. A gente começou em 2019, em nove estados do Nordeste. Além do Distrito Federal, Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo. Pois é. Houve também pesquisa no Espírito Santo e Minas Gerais. O pedido de consideração de registro das matrizes tradicionais do forró foi encaminhado ao AIPAM pela Associação Cultural Baruaio do Nordeste. Ê, dona Luana, parabéns! É, a Associação Baruaio do Nordeste de João Pessoa, na Paraíba. Após a solicitação, o processo foi aberto em 2011. Antes disso, esse pedido foi antecedido por intensa mobilização de artistas, produtores culturais, enfim. O que eu tenho a dizer é que eu só tenho que dar graças e agradecer muito a todos que lutaram por isso, né? A todos vocês também, que sempre dão ínfase ao forró, sempre estão aí dando a força, né? E dizer que isso vai melhorar muito e ajudar bastante a gente, para que a gente não perca essa história do forró, porque estava, sabe, morrendo a cultura, né? Então, a gente tem que manter essa tradição viva. E a gente depende de vocês também, tá bom? Me chego grande e parabéns a todos vocês!